Yeah, yeah Adoro esse seu jeito lindo, seu rostinho, seu sorriso, seu corpo todo de mulher Me leva no canela, me leva no canela Acordo todo dia pensando em você Querendo te ver Querendo te ter Ficar com você E pra mim não importa se você é minha amiga, namorado, esposo, seja o que quiser Só quero estar ao teu lado Sentindo teu cheiro, teu carinho, teu calor Teu amor Teu calor Teu amor Amiga Bandida Bandida Com o meu coração que eu vou fazer Amiga Me diga O que eu vou fazer Só penso em você Só penso em você Tô querendo te ver Quero te ter Ficar com você Adoro esse seu jeito lindo, seu rostinho, seu sorriso, seu bocô de mulher Me leva à loucura, me leva à pressura Acordo todo dia pensando em você Ligar com você Querendo te ver Querendo te ter E pra mim não importa se você é minha amiga, namorada ou esposa Se quiser, só quero estar ao teu lado Sentindo teu cheiro, teu carinho, teu calor Teu amor Teu calor Teu amor Amiga, bandida Colocou meu coração o que eu vou fazer Amiga, me diga O que eu vou fazer Só penso em você Tô querendo te ver Querendo você Ligar com você Não leve a mal essa canção Foi a forma que encontrei De expressar o destino Por você Só quero estar ao teu lado Sentindo teu cheiro, teu carinho, teu calor Teu amor Teu amor Teu calor Teu calor Teu amor Teu calor Teu amor Teu amor Teu amor Teu calor Teu amor Teu amor